Na ponta firme Strong Base, mantém 3 e 4 copos de vantagem. Papão, ganha terreno, passa para segundo, cruza uma faixa final. Primeiro posto pertencendo Strong Base, segundo, o Papão. O terceiro talvez iglu, aqui por fora no último pulo. Depois, Chique no último e os demais. Vamos aguardar o placar.